O Alfredo já pilota avião há 17 anos. No ano passado, precisou fazer também o curso para pilotar helicóptero. Foi um pedido do chefe que me pediu para que tirasse a carteira de helicóptero devido à compra do equipamento. Desde então, ele voa todos os dias. Hoje, por exemplo, vai levar o pessoal em Caldas Novas. A viagem, que de carro demoraria duas horas e meia, vai levar 45 minutos. Uma praticidade que tem atraído empresários e fazendeiros goianos. O número de voos com helicópteros em Goiânia subiu 20% de 2017 para cá, segundo o Departamento de Controle do Espaço Aéreo. O contrário de Brasília, aqui do lado, onde a demanda diminuiu. E o custo de um helicóptero é alto, cerca de 40 mil reais por mês. Isso inclui manutenção, hangar e piloto. E depende do porte. Esse é dos grandes. Transporta cinco pessoas e tem autonomia de voo de três horas e meia. O helicóptero depende muito em questão de custo de combustível em relação a onde vai pousar. Por exemplo, um voo para Aruanã. Às vezes o helicóptero não tem autonomia de ida e volta, por conta do tempo, velocidade que ele leva no cruzeiro. Então, às vezes tem que deslocar combustível para lá. Então, depende muito para a localidade. O que muitos fazem é comprar em sociedade. A posse compartilhada de helicóptero, isso está totalmente previsto no Registro Aeronáutico Brasileiro, no Código Brasileiro de Aeronáutica. Nada impede que você tenha vários proprietários que respondam por uma máquina. Assim como também um operador, que você vai ter que especificar quem é o principal interessado. E isso é muito importante, até mesmo porque um helicóptero é muito caro. Apesar do crescimento na frota, ainda são poucos os pontos de abastecimento no estado. E poucos lugares adequados para pouso. São 31 helipontos hoje na capital. Até pouco tempo atrás, eram apenas 12. Nós temos bairros em São Paulo, como é o caso de Higienópolis, que tem mais helipontos do que até pontos de ônibus. Então, eu acredito que Goiânia teria condições de ter alguma coisa parecida, devido à própria característica da sua população. Mas, obviamente, isso vai depender de estudos e também dos operadores de helicópteros irem atrás disso. Então, eu acredito que Goiânia teria condições de ter alguma coisa parecida.